E aqui no Brasil também tem as manifestações que acontecem em várias regiões do país. Você tem acompanhado aqui na programação da CNN em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver então como é que estão essas manifestações. Aqui em São Paulo a manifestação continua até agora, temos imagens ao vivo que você acompanha. A concentração acontece na Avenida Paulista, que é um cartão postal da cidade. Manifestantes ocupam as pistas dos dois lados da avenida. Então os carros não conseguem passar, está tudo fechado por aqui. Muitos estão vestidos de verde e amarelo, está tudo realmente interditado. E a manifestação conta também com o apoio de um trio elétrico. Os manifestantes reivindicam, então apoiam o presidente Jair Bolsonaro e são contra as medidas restritivas impostas pelos governadores dos estados. Vamos agora para Belo Horizonte. Por lá, centenas de manifestantes se reuniram na Praça 7 de setembro. Políticos e alguns líderes falaram em trio elétrico. A manifestação já terminou por lá, por volta de uma hora da tarde. E no Rio de Janeiro também teve manifestação. A concentração foi na orla da praia de Copacabana, zona sul da cidade. Várias ruas transversais à praia foram interditadas. Também foram registradas carreatas no centro da cidade e também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Mas a manifestação por lá também já acabou. Em Brasília, a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi na esplanada dos ministérios. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, participou também. Teve concentração dos manifestantes ali perto do Congresso Nacional, no gramado. Vários carros também participaram do ato. Houve uma carreata. Essas imagens do auto que você acompanha agora, de drone, mostram a movimentação por lá em Brasília. As manifestações também já se dispersaram por lá. Mais cedo, a nossa equipe flagrou o helicóptero da FAB com o presidente Bolsonaro sobrevoando as manifestações. Ele que acompanhou do alto a carreata em Brasília. Agora vamos ver como é que foram as manifestações em Florianópolis. A gente tem imagens de lá. Na capital de Santa Catarina, a concentração aconteceu na Avenida Beira Mar. Por lá, a carreata também já acabou, mas várias pessoas participaram dessa manifestação dentro dos seus carros, nessa carreata, a favor do presidente Jair Bolsonaro. As centrais sindicais preferiram manifestações online, nesses momentos de pandemia em que estamos vivendo, também comemoração ao Dia do Trabalho. A live reúne parlamentares, artistas, conta com a apresentação de músicos, cantores. Tem a participação também, logo mais de três ex-presidentes, do ex-presidente Lula, Dilma Rousseff e também de Fernando Henrique Cardoso.